Com os meus cordiais cumprimentos à mesa diretora, demais colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu inicio meu pronunciamento já pedindo para o Ari ficar preparado por gentileza para passar pelo menos duas fotos que tem ali. Para que eu possa mostrar, ontem eu estive no CETERB, já quero aproveitar e cumprimentar os agentes que aqui estão, o Rênios e o outro colega, por estarem aqui, obrigado por suas presenças aqui. E eu quero dizer que estive ontem no CETERB com alguns colaboradores da empresa Log House, exatamente para conversar com a direção do CETERB sobre a necessidade de adequação nos horários de ônibus para aquela região. Está incompatível com os horários de início e término da jornada de trabalho. E eu quero agradecer o Alexandro, que é o secretário lá do CETERB, também o Lairton Leite e o Marcelo, que nos atenderam prontamente, solicitaram todo um relatório da empresa e se prontificaram a adequar as linhas para atender aquela população. Então, muito obrigado, parabéns às representantes da empresa Log House, parabéns à direção da Log House, que está gerando emprego, gerando renda, resistiu mesmo em meio a essa pandemia, a dificuldade que muitas empresas enfrentaram. Então, recebam aí os nossos parabéns, podem continuar contando com este vereador, vereador, eu vou conceder uma parte. Eu vou conceder uma parte. Ah, ok. Muito bem. Senhoras e senhores, ontem eu estive aqui na audiência pública. E vossas excelências sabem que eu não fujo ao debate. Não fujo do debate. Eu gosto, tanto que estive aqui ontem, às vezes até me é cedo, mas não fujo do debate. Mas ontem, o que nós vimos aqui foi um showzinho do PT. Um showzinho do PT. Foi o que nós ouvimos aqui. E eu fiquei muito triste quando o colega líder do governo estava aqui se pronunciando, e antes dele se pronunciar, o que nós mais ouvíamos era porque o prefeito não veio. Mas se estivesse vindo, teriam ouvido o prefeito? Ou teriam virado as costas também, como fizeram para um colega, nosso aqui vereador, e colega deles, servidor de carreira, um médico. Aliás, uma pessoa muito bem esclarecida, que falou muito bem aqui ontem, representando os servidores, porque eles correm o risco, sim, de ficarem sem aposentadoria. E o que nós estamos discutindo, e discutimos ontem, o que eu estou falando aqui, é de muita responsabilidade. Agora, eu quero, tirando o Todes, que eles falaram bastante aqui ontem, que eu não vou nem comentar sobre isso, vou resumir aqui apenas dizendo que é uma pena, talvez, sejam professores, os que vieram aqui e falaram, e saudaram com Todes. Eu ficaria muito triste se chegasse lá na sala de aula do meu filho e cumprimentassem as crianças dessa forma, Todes, levando confusão, doutrinação para as crianças. Mas, enfim, são as pessoas pagas com o dinheiro do povo. O povo é o patrão. Vamos fazer uma enquete aí para ver se o povo concorda com isso. Você sabe o que significa audiência? Ato de ouvir ou de dar atenção àquele que fala. Audição. Ato de receber alguém com o objetivo de escutar ou de entender sobre o que fala ou sobre o que alega. Isso é uma audição. A audiência pública, então, é para ouvir as pessoas. O conceito também de audiência pública é reunir as pessoas, a população, para ouvir os diferentes pontos de vista. A gente fala aqui de democracia. Ontem nós não vimos aqui democracia, infelizmente. Então, quando o colega Marcelo Lanzarim estava se pronunciando e eu vi o desrespeito com ele, eu me retirei. Foi em respeito ao senhor. Peço desculpas, porque enquanto o senhor estava falando, mas eu estava tão indignado que se eu viesse usar a tribuna ontem, aí o bicho iria pegar. O senhor, por gentileza, eu já concedo, mas sempre que eu estou falando, se o senhor quer uma parte, o senhor fica falando. O senhor pode ficar aí, eu vou conceder uma parte. E quando o senhor fala, o senhor vai acabar atrapalhando aqui a linha de raciocínio. Ontem, aliás, o senhor falou bastante. E bastante besteira. Porque todo mundo aqui sabe a realidade, o senhor também sabe, e o presidente do sindicato também sabe. Aliás, quando se falou aqui que os governos anteriores trouxeram, deixaram os servidores sem a devida revisão salarial, aí só se falava depois de 2004. Antes de 2004, foi o período que mais se deu perda para os servidores públicos. Aí não podia falar. Viraram as costas para o Marcelo Lanzarim. Pode falar, por gentileza. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcos da Rosa, com todo o respeito que tenho por vossa excelência, meu colega parlamentar aqui nesta casa, nunca lhe faltei com respeito, não seria hoje a primeira vez, embora seus ataques constantes ao meu partido, enfim, do qual tenho orgulho de fazer parte, porque sou um vereador ficha limpa. Em qualquer partido que estivesse, não seria diferente. Vossa excelência mente quando diz que não foi democrática a audiência, e mente quando diz que não foi possível se ouvir a todos. Todos tiveram o direito de falar, e todos tiveram o direito de ser ouvidos. Todos. Inclusive, vossa excelência, também foi consultado, se queria fazer uso da palavra, não quis. Não quis falar com os servidores públicos, não quis falar com o Isblur, não quis falar com o sindicato, não quis falar com quem estivesse aqui. Chamar a audiência pública de ontem de teatro do PT é lamentável. Não quero crer que todo aquele plenário que estava aqui sentado fosse do PT. Não quero crer que todos que estavam acompanhando pela TVL também eram do PT. Não quero crer. Porque se todos os servidores públicos de Blumenau fossem do PT, eu acho que eu faria uns 10, 20 mil votos aqui para vereador, no mínimo. Então, vossa excelência, mente nessas questões, lê respeito como vereador, mas essa história de PT e PT já era. Concedo a parte, vereador Matias. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Alexandre Matias. Vereador Marcos da Rosa. Vossa excelência falou muitas verdades no seu pronunciamento nessa tarde. Eu, infelizmente, não consegui ficar até o final em função de um compromisso que tinha assumido anteriormente, mas, no período em que fiquei, eu pude observar que cada um que fez uso da tribuna teve o seu tempo respeitado, foi ouvido em silêncio pela plateia. E, quando eu fiquei sabendo da deselegância com o meu colega, vereador Marcelo Lanzarinha, eu fiz questão de entrar na transmissão no Facebook da Câmara de Vereadores, e o que eu vi ali foi justamente o que muitos que estavam aqui pregam que eles não têm, que é a questão da democracia. Eles sempre dizem que não é democrático o processo, que não são ouvidos, mas, quando eles vêm aqui na Casa do Povo e têm a oportunidade de ouvir, a primeira coisa que eles fazem é virar as costas, num ato de extrema deselegância, não só com o vereador Marcelo Lanzarinha, mas com essa Casa Legislativa. E também faço a pergunta. Imagina... Muito obrigado. Mais dois, três minutos. Devido aos apartes, vereador Marques da Rosa, lhe concedo mais três minutos. Muito obrigado. O que houve, vereador Matias, o senhor está sendo muito elegante, não foi deselegância, foi desrespeito mesmo. Foi desrespeito. E o vereador Adriano não foi democrático na condução da audiência pública, vereador Adriano. Me desculpe, porque quando os outros estavam aqui falando, passaram ali mais de cinco, seis, até dez minutos. E o doutor Marcelo, quando estava falando aqui, quando começou a mencionar o PT, essa sigla, o senhor começou a tocar a sinetinha. Então, assim, eles se passaram ontem aqui, eu acho que não é dessa forma. Então, nós viemos aqui, nós aprovamos por unanimidade, nós queríamos, sim, ouvir os servidores. E o SBLU, muito bem representado aqui, eles apresentaram as contas, minha gente. Não tem como fugir daquilo ali. O advogado do PT aqui, dizendo ontem que a emenda 103 não reflete no município. Como assim? Quer dizer que toda a população, os meros mortais trabalhadores, foram atingidos. Agora, os servidores públicos, não. Por quê? Quem é o patrão? O patrão é o povo. Quer dizer que todo mundo agora, os homens têm que trabalhar até os 65 anos. Todas as mulheres até os 62. Os servidores públicos, não. Por quê? É uma casta especial, eles têm, sim, o nosso respeito. Olha, mas não são todos. São aqueles que trabalham, aqueles que honram o patrão, que é o povo. Tem gente que não merecia. Quem sabe os empresários que estão aqui, sentados aqui, e os que estão nos assistindo, não contratariam muitos dos servidores públicos. que, aliás, durante a pandemia, queriam ficar em casa, iam todo final do mês lá receber o seu salário. Não são todos. Quem sabe aqui é uma minoria. Fique em casa, mas tinha os seus salários lá todo mês. E a população perdendo os seus empregos. Então, minha gente, vamos nos respeitar. Quando tivermos audiência pública aqui, vamos ouvir a todos. Vamos botar alguém com isenção, conduzir aqui a audiência pública, para que todos tenham o direito de falar. Então, o advogado do PT ontem aqui fez a sua interpretação, fez o seu showzinho, quis imputar algumas acusações aqui ao prefeito Mário, dizendo que estava encaminhando a proposta da emenda aqui à lei orgânica, enfim, para sanar as contas públicas. Quer dizer que o Isblu não tem nada a ver com conta pública? Como assim, minha gente? Ó, vereador Adriano, me desculpem. Vocês estão sendo enganados por esse pessoal que está conduzindo. Eles sabem, eu tenho certeza, eles sabem da verdade. Agora, muitos dos servidores estão sendo inocentes, estão sendo engodados pela narrativa da direção do sindicato. Nós estamos aqui, o prefeito encaminhou, o Isblu encaminhou a lei, o Isblu estava aqui representado, apresentou para nós na prefeitura, apresentou aqui. Está claro, são mais de 3 bilhões de déficit. Mais de 3 bilhões, vereador Almir Vieira. Exigiu-se aqui ontem até a assinatura. Quem foi contratado, o atuário que foi contratado, o vereador Marcelo Lanzari, até isso questionaram aqui. Por favor, vamos votar essa lei com responsabilidade. E, presidente, obrigado pela tolerância. Vossa Excelência, sempre com muita autoridade aqui também, seguindo o regimento interno, quando tem as questões aqui, com pulso firme, conduz. Nas audiências públicas, nós devemos colocar alguém com isenção. Pode ser o autor, mas tem que tratar todos de igual forma. Ficar batendo a sinetinha. Quando alguém está falando só porque não quer ouvir, não está falando o que ele quer ouvir, isso nós não podemos aceitar aqui. Eu fiquei muito chateado e peço desculpas aqui ao vereador Marcelo Lanzari por ter me retirado. Mas me retirei em respeito ao senhor. Em respeito ao senhor. Eles viraram as costas aqui, ficaram bradando, gritando, e queriam ainda que o prefeito estivesse vindo. Como assim? Com certeza iriam o quê? bater no prefeito, quem sabe? Que audiência pública é essa? Muito obrigado.